E aí pessoal do canal Zera na Vida, eu sou Rafael Nobre e estamos aqui para começar mais um vídeo da RJ. Hoje a gente está aqui na entrada do trem do Corcovado. Acompanha aí. Logo aqui na frente já tem um modelo de Cristo aí, ó. Passo Cultural, já tem uma fotinha lá desde o lado do começo. O negócio é da hora, viu? Vamos ver como é que vai sair isso aqui. Ó, aqui já é bem, bem bonito, mano. As fotos aqui, as fotos aqui mais decorativas, né? Vamos para a entrada agora. Logo de começo, como de costume, né? Tem várias lojinhas e tal para vender as paradinhas. Aqui é a entrada do trem. Mano, lugarzinhos de entrada já é top, hein? Quero ver depois. Olha aí, ó. Olha o trem. Ô, o trenzinho da hora, hein? Gostei. Nossa, hein? Vamos aí atrás, que vai ter uma vista doida. Vamos aí, que vai ter uma vista massa. Eu acho. Eu sei que é uma subidona, sinistra. Você acha que a gente pode ir aqui, né? Depois deu. Aí, pessoal, o trenzinho é bonitinho, arrumadinho, limpinho. Agora vamos ver como vai ser essa viagem. Falaram que é uma subida, zona sinistra. Vamos ver de qual que é. Acho que pode... Olha aí, ó. Cabine, zona. Ixi, motoras vão sentar aí, ó. Olha aí, pessoal. Até os ingressos é bonitinho, ó. Aqui tá funcionando assim. A maioria dos pontos turísticos, você compra pela internet. Pode comprar no local também, só que você tem o risco de chegar aqui e não ter mais vaga todos os dias, entendeu? Porque tem uma certa quantidade de pessoas por hora entrar, por causa da pandemia. Aí, o que a gente tá fazendo? Tá comprando pela internet. A gente tá comprando pela internet. Marca o horário lá na internet mesmo. E vem aqui e troca, e mostra o voucher, né? Que comprou online. E eles trocam todo o bilhete. Aí é muito mais fácil. Você tem que agendar o horário e ver a quantidade de pessoas disponível que tem. É assim que tá funcionando os pontos turísticos na pandemia do Rio de Janeiro. Aí, pessoal, já tá começando, já. A gente tá sentado ao contrário. Eu acho que essa vista aqui vai ser bem mais top do que o lado de baixo. Nossa, a subida sem vista. E agora que começou. Jogando a gente pra frente aqui, ó. A subida. Mudando de lugar, pessoal. Porque o rapaz disse que esse lado aqui é melhor a vista. Então, vamos ver. Nossa, ali. Olha o abismo que é isso aqui, velho. Olha. Olha isso aqui. Vixão, os carros, velho, da polícia. Nossa, olha essa vista, velho. Caramba, velho. Vista doida aí, ó. Nossa, dá pra ver o dia inteiro. Eu acho que a vista do Cristo é mais doida ainda do que a do esbordinho. Tudo que fala. E é 360 gramas. Não sei se você viu o dia inteiro inteiro lá. E nessa vista é agora que a gente desce. Nossa, tá inclinadão. Pronto, saímos do trem. Olha aí o trenzinho. Tá, tá inclinadão. Tá, tá uma decidona. Vou botar minha mochilinha de turista. Aí o pessoal chegando aqui no alto. O trem tá aqui. Tem mais lojinhas, né? Como de costume. Tem mais lojinhas, né? Música Depois de bastante escada normal Aqui chegamos Ainda tem mais uma parte Pra chegar lá Nossa daqui dá pra ver certinho A maior ponte lá Bora nessa Deve estar uma ventania do caramba aí Ah é o Maracanã lá Nossa olha isso Cê é doido Que vista Que vista Os melhores dias pra gente vir aqui hoje O solzão será aberto Meu Deus Finalmente a 360 mesmo Picante Olha aí a vista Meu Deus Olha pessoal Tira foto deitado Porque se não tirar deitado O Cristo não sai na foto Caramba Tira foto deitado 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 Aí pessoal, helicóptero passando pertinho Mano, não canso de olhar essa vista não É, gerando a vida total Nossa senhora, muito bonito Muito bonito Pessoal, onde é que tem um cara lá em cima? Tem um cara bem aqui Tem um cara lá em cima Tem como ir lá por dentro do Cristo Tem como ir lá em cima, só que Só pra manutenção, só pra essas coisas, entendeu? Tchau Só pra fazer passeio lá dentro tem como ir Tchau, beijo Olha lá o maluco lá em cima Nossa, e a vista lá de cima que o bicho tem, hein? Trabalhando Imagine Imagine a vista que esse doido tem trabalhando Isso é louco Tô indo embora pessoas Vazando do brabo ali Nossa, dá as melhores vistas, velho Bom demais Demais Olha lá, no canto, ó Dá pra ver o rio todo, 3060 Top demais Ah, estamos indo embora Eu acho que é isso aí Desmostrei tudo e vindo Uma volta é a mesma coisa Então Acho que é isso aí, pessoal Deixa o like aí nesse vídeo Compartilha Olha nessa O videozinho A saga do RJ tá legal, viu? E segue a gente lá no Instagram Zerandavida.zv e Rafael Nobre Bonézinho do canal Adquira aí Chama no Instagram Deixa o comentário no vídeo se quiser E é isso aí Falou Não, não, não